E olha, falando ainda sobre as fortes chuvas da última noite, várias cidades do estado foram atingidas também por esses temporais. Em Angra dos Reis, por exemplo, na Costa Verde, gente, mais de 70 pessoas precisaram deixar as suas casas. Em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, choveu em 24 horas o equivalente a 300 milímetros. De acordo com as autoridades, esse volume é maior do que o registrado em 2010, quando 53 pessoas morreram durante as chuvas na região. A cidade chegou a ficar em estado de emergência. Doze sirenes foram acionadas durante a tempestade, mas na manhã de hoje, retornou ao estágio de atenção. Durante o temporal, uma árvore caiu sobre um carro na rodovia Rio Santos. O condutor, um homem de 26 anos, e a passageira de 25 anos morreram. Uma criança de 7 anos foi retirada com vida e encaminhada ao hospital. Ainda não se sabe o estado de saúde dela. Até o momento, mais de 70 pessoas precisaram deixar as suas casas localizadas em áreas consideradas de risco. Nove escolas municipais foram transformadas em abrigos para acolher aqueles que ainda não podem voltar para casa. As chuvas deste domingo atingiram também outros pontos do estado. O município de Magé, na Baixada Fluminense, também ficou debaixo d'água. Uma correnteza se formou e os moradores tiveram de se arriscar pelas águas que tomaram toda a via na cidade. Uma tromba d'água surpreendeu um grupo de pessoas que estava na cachoeira do Véu da Noiva. Elas precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Em Teresópolis, na região serrana, ruas foram tomadas pela água. A cidade continua em estágio de atenção. A cidade continua em estágio de atenção.